Toda a honra, toda a glória seja dada ao meu Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de eu estar aqui para te louvar. Eu sei, Senhor, que eu... Eu te louvo e te ouro com toda a glória e toda a honra do meu ser. Porque para ti, por ti e de ti são todas as coisas, Pai. Eu creio que tu és o Senhor, o dono teu de todas as coisas. Senhor, eu sei que tu me sondais. Sei também que me conheces. Se me deito, me levanto. Conheces todos os meus pensamentos, Senhor. Eu sei que tu me sondais. Obrigado, Pai, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença, Pai. Eu sei, Pai, que o mundo é pequeno, mas torna-se grande na medida em que nós somos apenas os passageiros temporários nesta época, neste mundo, Pai. Porque nós não somos daqui, mas por aqui temos que passar. Eu te agradeço, Pai, por todas as coisas que tu produces por nós, que tu cuidas de nós. Te agradeço por abençoar o mundo, Pai. Todos aqueles que estão nos hospitais, Pai, estão precisando da tua ajuda, Pai. Aqueles prisioneiros que injustamente estão precisando da tua ajuda, mas é o físico que está preso. A alma dele está precisando da tua ajuda, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de todos, Pai, que tu abençoes este mundo, abençoes este país, abençoes os nossos países, assim como abençoes as nossas famílias, Pai. Que abençoes a mim, a minha esposa, a minha família, a família da minha esposa, Pai. Assim como todos os nossos pastores, que abençoes o nosso pastor, a nossa igreja e todos os nossos cooperadores, assim como os teus discípulos, Pai. Nós queremos, Pai, que um dia nós estaremos juntos contigo e a ti te louvaremos. Nós sabemos que aqui poderemos não ser grandes louvadores, Pai, e a nossa voz aqui pode não ter grande poder da audição, mas nós sabemos, Pai, que em ti nós podemos confiar. Amém, Deus abençoe, amém. Amém.